E aí gente, tudo certo com vocês? Pois bem, eu não tô muito legal não, me deu aquela dor de garganta de novo. E aí cês já sabem né, pra gravar é complicado, eu não tô nem forçando muita voz agora, mas eu tinha que vir aqui pelo menos pra dar um recado pra vocês, pra avisar porque que hoje não vai ter vídeo. Acredito que amanhã eu já devo tá melhor, tá? Espero. Caso contrário, eu aviso vocês, ou posso até planejar algum tipo de vídeo diferente que eu não precise ficar falando. Então sem mais delongas, espero que cês compreendam, imprevistos acontecem. E é isso, não precisa nem deixar like nesse vídeo, tá? Só tchau.